Seu número no nosso Instagram, é agora, vamos brincar, hora da nossa roleta premiada. O que é que daria pra mim? Eita, não foi dessa vez pra mim, mas vai dar certo pra você. Vamos ligar agora, você não diz alô, você diz TV Tambaú SBT junto de você. Quando tiver na linha do telespectador, me avisa, tá? Você tá vendo isso agora, mas foi na linha do... Opa! Alô? Alô? Tá chamando? Tá chamando? Vamos ver se a pessoa atende. Não diz alô, diz TV Tambaú SBT junto de você. E se a pessoa não atender logo, vai pra outro telespectador, tem que estar de olho aqui na nossa programação, tá? Essa é a nossa roleta. TV Tambaú SBT junto de você. Aê! Com quem eu falo? Jéssica. Jéssica, você tá onde? CrujasArmas. E cruja as armas. Jéssica, muito obrigada pela sua audiência. Tá curtindo aqui a TV Tambaú? Sim, muito. Eu tô ouvindo uma vozinha aí perto de você. Quem é? É o meu bebezinho. Tem quanto tempo? Tem um ano e oito meses. Nossa senhora, não para quieto, né, Jéssica? Você é muito bem como... Parabéns. Como é o nome? Miguel. Um beijo pra Miguel, essa fase. É um olho... Eu não sei nem como é que você tá dando conta de falar comigo, porque vacilou. Jéssica, vamos ver se você tá com sorte. Vamos rolar a nossa... Rodar a nossa roleta. Aí você quer uma rodada topástica, que é com bastante força. Você quer meio topástica ou topásticazinha que é mais leve. Você escolhe. Rodada topástica, meio... Uma topástica. É força, viu? Lá vai. Deixa eu segurar aqui a roleta, senão até a roleta vai embora. Aê, Jéssica. Vamos que vamos, Jéssica. Vamos montar sorte aqui pra Jéssica. Tá valendo 100 reais, tá valendo 50 reais em recarga do celular. Ou vai direto, Jéssica, para o nosso super prêmio, onde você fica com o seu nome pra concorrer a uma TV 55 polegadas 4. Com a foi, força, vai chegar no tambaú da gente noite. E essa roleta não para, Jéssica. Meu Deus do céu. Vamos roleta. Ajuda, Jéssica. Ajuda nós. Ai, ai. Ai, meu Deus, Jéssica. Não foi dessa vez. Meu Deus do céu. Ó, Jéssica, obrigada pela sua participação. Não desiste, continua participando, tá? Já fiz a roleta premiada de hoje. Não deu pra Jéssica. Mas dá pra você, porque amanhã tem muito mais, viu? Amanhã tem roleta premiada logo cedo com Jocelyn Marques, depois com Erlino, o povo na TV, comigo aqui no Convocei. Você acompanha o resultado de tudo à noite com Karine Tenório. Obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo carinho. Lembra sempre que o sucesso é ser feliz. E ser feliz só depende de você. Um cheiro e até amanhã.